Fala galerinha do YouTube, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo falando de coronavírus e hoje eu tenho duas convidadas, né gente, que vão usar esse lacinho, né, que é o grupo dos laços Ryan tá lá no fundo, ó, olha a galinha feijinha Ryan tá aqui que ela vai coisar as crianças, né gente E eu vou chamar agora aqui Yasmin Yasmin, 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 Yasmin Ai, calma aí, gente, já cheguei pra câmera Vem Yasmin Yasmin, Yasmin, senta aqui, ó Yasmin, deixa eu colocar o lacinho na Yasmin, né gente Yasmin, aqui Aqui, vem cá Yasmin Gente, aqui está minha fofura, né gente Yasmin, eu vou te perguntar umas coisinhas sobre coronavírus Yasmin, só a mãe já comprou a máscara? Fala com a boquinha Não, né? E Yasmin, só a mãe já te deu álcool? Tá vendo? É nessa palavra que eu queria chegar Fala aí, galerinha A sua mãe tem dinheiro pra comprar a máscara? A sua mãe tem dinheiro pra comprar o álcool em gel? Tem gente que tá na pobreza Minha mãe mesmo não tem dinheiro pra comprar a máscara Ela tinha dinheiro por causa do meu padrasto Meu padrasto continua trabalhando Ai eu peguei o dinheiro dele Sem permissão E comprei essa máscara e falei que era obrigatório Mas ele não brigou comigo Mas era obrigatório eu usar uma máscara Ele tava escondendo o dinheiro de nós Escondendo o dinheiro de nós Eu fiz questão de ir no quarto da minha mãe Pegar a bolsa dele e comprar a máscara Mas olha só A sua mãe aí tem dinheiro pra comprar a máscara pra vocês? Seus vizinhos tem máscara? Tem gente que não, né gente? Tem gente que tem até a oportunidade de comprar a máscara Mas tem família que tá assim, ó Esgotada Entendeu? É nesse ponto que eu queria chegar Fala aí Quem tá sem máscara Deixa o like Quem tem máscara Porque só tá comigo quem não tem máscara Porque eu quero falar De quem tá sofrendo De quem tá sofrendo aqui Obrigada Yasmin pelas suas dicas, tá fofura? Pode tirar o lacinho Vai lá que agora eu vou chamar a próxima convidada, tá? Eles amam Vai lá Yasmin Tchau princesa Tchau Deixa o like, gente Elisama Elisama Minha convidada princesa Aqui está minha Elisama, gente Vem aí colocar o laço Elisama, vira pra cá Pra câmera Pra todo mundo te ver, né? Que você é linda Quem não quer te ver, né? Né, Elisama? Quem não quer Quem não quer vai a merda, né? Vem mais pra cá Não estraga Vai, vamos lá Elisama Deixa eu fazer uma pergunta Oi, você passou o pijão Oi, você passou o pijão? Aham A Elisama passou Parabéns, parabéns pra ela Você usou uma máscara hoje Tá vendo que ela tá sem máscara na boca, ó Boquinha seca Sem máscara Na casa dos outros, né? Ela não mora aqui Então, gente? Então, gente Toma cuidado com isso Eu já tinha falado na primeira vez, não é? Coloque sua máscara Deixa o seu like E compartilha o meu vídeo Que o meu vídeo é muito zica, gente Parabéns pra mim Parabéns pra Elisama Elisama Muito obrigada pelas suas dicas, tá? Vem mais vezes pra participar do nosso programa, né, gente? Eles vão adorar te ver ali Vão adorar te ver no YouTube Vão te adorar Então, vem mais vezes, tá bom? Manda um beijinho pra eles Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer E aqui que termina o vídeo, gente Tchau Um bom dia pra vocês Uma boa tarde pra vocês também, né? Que agora eu vou curtir com as minhas amigas Tchau